No último fim de semana, o documentário Os Últimos Dias do Rei do Cangaço atravessou fronteiras e chegou à cidade cenográfica Vila São João, em Campina Grande, na Paraíba. O local retrata as características do sertão nordestino no tempo do cangaço. Então aqui você encontra de tudo um pouco no que se relaciona aos costumes, às falas, às caras e às tradições nordestinas. O documentário foi exibido para um público seleto e contou com as presenças de historiadores de todo o Brasil, familiares do grupo de Lampião e das volantes, além de amantes da história do cangaço. A exibição durou mais de uma hora. Vera, neta de Lampião e Maria Bonita, participou do evento e elogiou o documentário. Um dos melhores trabalhos que foram realizados ultimamente. É um trabalho sério, de pesquisa e bem fundamentado. Eu acho que as pessoas têm obrigação de assistir, porque faz com que você tenha vários questionamentos. Essa é a grande importância do vídeo. Ele é muito abrangente, com muitas informações e aqui hoje tem muitos escritores, muitos pesquisadores e todos eles gostaram, que é justamente resgatar com a maior veracidade possível o tema sobre o cangaço e as volantes. Então eu gostei e ficam de parabéns, porque realmente é o melhor que nós temos até agora. Um dos destaques foi a presença do criminalista alagoano Vitor Portela, que fez a perícia nas vestes de Lampião. A gente passa por um crivo de pessoas que são estudiosas, a gente percebe o interesse e a forma como agradou todo esse trabalho que a gente fez, com dedicação, com suor, e mostrar que realmente o trabalho foi bem feito e agradou a todo mundo que estava aqui presente no evento. Para o perito, é preciso aprofundar as perícias no local do crime e determinar como se desenvolveu a ação das volantes e da polícia militar na época da morte de Lampião. Como a gente não tem os corpos para fazer a perícia, a gente já fez a perícia nas vestes, o que sobra de material para fazer um estudo científico, forense no caso, seria o local. Fazer um estudo detalhado da dinâmica, de como pode ter acontecido aquela troca de disparos, alguns pontos de impacto de projetos que estejam lá, ou o impacto, ou alguns projetos que estejam alojados nas rochas. A gente consegue determinar também a trajetória e fazer uma reprodução simulada dos fatos lá na Grota de Angicos. O documentário está acessível na internet, através do YouTube. É só acessar Lampião, os últimos dias do Rei do Cangaço. Está lá, fácil de ser acessado e todos podem ver, assistir e comentar.